Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é mais um Dicas da Selma. E o tema de hoje é, quais os materiais eu devo comprar para começar a costurar calcinhas? Então, se você vai começar na sua confecção de lingerie pelas calcinhas, né? Estou dizendo assim por quê? Porque você não deve focar só nas calcinhas. Eu hoje estou ensinando aqui quais materiais você deve comprar para iniciar fazendo as calcinhas, mas eu não quero que você pare só nas calcinhas não, tá bom? Você deve fazer conjuntos, mas para você que está iniciando com dificuldade no investimento, né? Com dificuldade financeira para investir, é interessante começar pelas calcinhas porque gasta menos material, é claro. Selma, estou com dificuldade, não consigo comprar nenhum quilo de tecido, porque um quilo de microfibra custa em torno de 80 reais, não sei onde você vai estar comprando, 90. Nossa, é caro, mas você pode comprar um metro, né? Um metro de tecido você vai gastar em torno de 20, 25 reais, não sei onde que você vai comprar, talvez até menos se for no retalho. Então, você consegue começar nas calcinhas comprando um quilo de tecido. O elástico é importante que você compre no rolo, principalmente se você está começando um cone, um rolo, não sei. Então, é importante que você compre no atacado. Por quê? Porque se você comprar pouca quantidade, você vai pagar muito mais caro. Então, compra logo um rolo, um rolo de elástico de 100 metros ou 50, é o mais comum você encontrar de 100, para que assim você treine, é claro, né? E aprenda a fazer, porque quando a gente está aprendendo, há um desperdício de material. Então, já compra ali um rolo de elástico, um quilo de microfibra, se você puder, se não puder, só um metro já está bom. Um metro dá para você fazer 12 calcinhas. Então, assim já é o começo, depois já dá para você vender e ganhar dinheiro para poder reinvestir. Então, você tem como começar comprando pouco material. Um rolo de elástico, se você não conseguir de tudo, não conseguir, compra meio, né? Se você conseguir comprar um meio rolo ali, né? Se for um de 100, vai ser 50 metros. Se for um rolo de 50 metros, que em alguns lugares tem, né? Quase não se encontra, se for viés elástico, então você vai encontrar mais de 100 metros. Então, você pode comprar um meio ali que dá 25, 25 metros de elástico é muito pouco para você começar a fazer lingerie. Então, pelo menos um rolinho de 100, talvez você consiga comprar. Então, um rolo de 100 metros de elástico, um quilo de tecido, se você conseguir, se não compra um metro ou dois metros, né? Linha e lacinho. O lacinho é importante por quê? Porque quando a gente está começando, a gente não consegue fazer um acabamento perfeito. A gente, né? A maioria das pessoas tem a dificuldade ali em fazer um acabamento perfeito. E o lacinho, para quem não sabe, ele serve para tampar a imperfeição da nossa lingerie também. Não só para fazer detalhe. Então, você com um pouquinho de tecido, que seja microfibra, cóton, delicóton, né? Usa-se mais o delicóton do que o cóton. Então, você com um pouco de tecido, que seja o que você quiser, para costurar na máquina reta e zigue-zague doméstica, né? Aconselho que você comece pelo delicóton, que ele é mais fácil de costurar na máquina reta e zigue-zague. Então, você pode estar comprando aí um pouco de tecido, um rolo de elástico, né? Uma linha, se for só na máquina reta e zigue-zague. Se você for usar overlock, você precisa comprar fio de elan com poliamida, precisa comprar dois. Então, depende da quantidade de máquina. E um pacotinho de lacinho, vem com 25, talvez com 50 lacinhos. Quanto que eu vou investir aí para começar? 150 reais, né? Se você tiver para começar, você vai conseguir produzir várias calcinhas e vai ter mais que esses 150 reais de retorno. Então, assim, você consegue começar fazendo calcinhas apenas com tecido, que seja de algodão microfibra, né? Do que for, ou lycra. Você consegue com um pouco de tecido elástico, que seja o viés elástico ou não, elástico de rebater, que é o chamado serrinha, bico de pato. O nome dele é primavera, né? De um desses. Então, você consegue com um pouco de elástico, melhor que seja um rolo, um rolo de elástico, um pouco de tecido e as linhas e os lacinhos. Então, você tendo esse material aí, já é o bastante para você começar na sua confecção de lingerie pelas calcinhas e depois você vai ter mais dinheiro, é claro, depois de vender as calcinhas, para investir na confecção dos sutiãs. Então, espero que você tenha entendido, tenha aprendido quais os materiais você precisa ter. Claro que esqueci de uma coisa, a malha de fundo, pessoal, muito importante. A malha 100% algodão, que é de fazer o fundo das calcinhas. Essa é indispensável, né? A malha de algodão no fundo das calcinhas é indispensável. Ainda 100% algodão, tá bom? É uma malha baratinha também, né? Que você consegue comprar um metro aí bem barato. Um quilo vai sair mais caro, né? Que rende uns três metros e meio, quatro metros, acho que quatro metros. Então, você consegue comprar aí, pelo valor bem inferior, um metro dessa malha de algodão. Vamos fazer um resumo aqui do que você vai precisar comprar. Para poder começar com as calcinhas. O tecido, né? Que seja lycra, cotton, delicóton ou microfibra. Um rolo de elástico. Qual elástico você vai usar, não sei. Pode ser o viés elástico ou esse serrinho, bico de pato, que é o primavera aí. Ou qualquer um outro parecido, que é o de rebater. Um elástico ou outro. Não precisa os dois, tá bom? Então, se você for usar só a máquina reta e zigue-zague doméstica ou não, você precisa só de uma linha reta 100% poliéster. Se for usar duas máquinas, essa máquina mais a overlock, você vai precisar de mais uma linha reta 100% poliéster, tornando duas. E dois fios de elanca ou poliamida, se você for usar mais uma máquina, né? Que é a reta zigue-zague e a overlock. E se você for usar três máquinas, você precisa de mais duas linhas reta e mais um cone de linha fio de elanca ou poliamida. Então, as linhas e os fios vai depender da quantidade de máquinas que você vai usar. Lembrando que na reta zigue-zague é uma linha reta 100% poliéster. Na máquina overlock, você vai usar dois cones de fio de elanca ou poliamida e uma linha reta 100% poliéster. E na máquina galoneira, você vai usar um cone de fio de elanca ou poliamida e duas linhas retas 100% poliéster. Então, a quantidade de linha vai depender de linhas e fios, vai depender das máquinas que você vai usar. Então, para você que está iniciando só com a máquina reta zigue-zague doméstica, só uma linha reta 100% poliéster, um pacote de lacinho, tá bom? É o bastante para você iniciar na sua confecção e a malha de fundo também. Então, espero que você tenha entendido quais os materiais que você vai usar para iniciar na sua confecção com as calcinhas. E se você aprendeu, entendeu, gostou, compartilhe o vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no meu canal, ainda se inscreva. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.